Bom dia e bem-vindos ao vlog, mas dia 3. Eu continuo assim com a garganta feita no 8 e já tomei um gripe anal e outro comprimido para aumentar as dores que tenho no corpo, mas a vida continua e é segunda-feira, vai ser uma segunda-feira como as outras e tenho que ir trabalhar e vou para a escola, portanto vamos lá. Eu já tenho um vídeo no canal sobre como não tornar as manhãs de segunda-feira tão caóticas e então tento-me organizar, já tenho aqui as maçãs e iogurtes e chá que vou levar para o trabalho e gosto de fazer isto à segunda-feira porque assim fico descansado o resto da semana. Boa, o que é que o papel diz? Vamos ver. Lê. Lê. Dia 3 de Dezembro. Ler duas histórias. E hoje há presente especial. Quem é que deixou aqui este saco? Vê lá o que é que o saco tem. Tira o pai na tala que está em cima. É uma molinha, filha. Boa. Vê lá o que é que é. Uau. Uma história. Uma história nova. Mas, vê lá. Agora. Ah, desculpa. Conta-me uma história, mais de 40 contos tradicionais para ler e reler. Boa. Hoje vamos ler duas histórias desse livro. Gostaste do presente do Pai Natal? Sim, mas a mãe comenta o avião. O avião. Incomendaste o avião e ele trouxe-te um livro. Sim. Mas isto foi só um presente especial, filha. Ah, hoje não é Natal. Tu ainda não escreveste a carta este ano. Hoje não é Natal. Está bem? Vamos. Por outro lado, em relação às coisas do Diego, eu já tenho aqui tudo preparado, incluindo o lençol lavadinho. Então é só meter, fechar e meter no carro. E são oito horas e vamos agora a sair de casa, não é, filha? As fábricas já apitaram. As fábricas já apitaram. Mas o meu horário é às oito e meia, estou descansada. Tenho cerca de vinte e cinco minutos para deixar e para chegar a tempo ao trabalho. E é isso. Descer. Vamos lá. E aqui vamos nós levar as coisas à sala do Diego. Sim, filho. Então, uma coisa. Sim. Quer dizer, aquele é meu amigo que passou. Ah, é? Ok. Sim. Aí estou na hora de almoço e resolvi vir comprar uma canja a ver se ajuda na minha recuperação. Hoje é daqueles dias que uma pessoa só quer que passe e que acabem porque estou toda partida, mas pronto, incha, desincha e passa. Até já. E já tenho aqui a minha canjinha que traz o vinho e tudo, gosto muito. E para acompanhar, mais um griponal. E parece que cheia muito de noite, mas na realidade são cinco e quarenta. E o Pedro foi buscar o Diego à escola e eu ainda tenho umas voltas a dar aqui na Benedita. Pronto, depois é que vou para casa. E hoje recebi uma encomenda da Mango. Eu fiz estes pedidos todos no Black Friday. Ainda me faltam chegar algumas coisas. Esta tem algumas prendas de Natal e aquilo também é tudo prendas de Natal. Mas depois vou metendo para aqui e trato disso quando tiver um bocadinho mais de tempo. E são seis e quarenta, estamos agora a preparar o jantar. Eu tinha tirado carne para assar, mas estava a pensar assar no grelhador. E o Pedro está a fazer brasas lá fora. O trabalho é dele, por isso eu não quero saber e a carne assim fica mais saborosa. Mas se não tivesse uma churrasqueira, obviamente que o grelhador desenrascava muito bem. E eu vou só fazer um arrozinho e salada e alterada da carne. Os três porquinhos. Olha, uma tinha uma casa de pau, ou tinha uma casa de pau e eu tinha uma casa de tesouros. Não sei qual é que era mais perigente. É a casa de tesouros. Boa. Os tesouros são fortes. Eram uma vez de três porquinhos muito simpáticos e divertidos. Eram irmãos, por sinal muito amiguitos. Mas não... Já estávamos a falar aqui com quem você tem no viagem. Um mais velho sempre me cota o seu viagem. Desculpa, a mãe hoje não consegue contar as histórias. E esta foi a história que eu tinha comprado para o Diego e que os estudantes do Pai Natal deram hoje. Mas eu não consigo contar a história. Estou afónica, então vai ter que ser o papá a contar. Eu bem comecei, tentei, mas não, não deu. Com ele eu vejo o seu curado. Fé? Ok, podes comer. Não, não gosto deste filme. Não. Este é o final do vlog, mas que saiu assim um bocadinho frustrado hoje, dado aqui a minha condição de quase afónica. Mas espero que tenham gostado da mesma e que nos continuem a acompanhar. Tchau!